Procurando o presente do Dia das Mães, aquele presente amoroso, criativo e cheio de charme é aqui na Lovit que a gente encontra. E eu já tô com a Pri, porque a Pri vai me ajudar a mostrar algumas coisas pra gente comprar pra mamãe. Desde aquele presente mais simplinho, que é só um símbolo, não é? Até o presentão. Até o presentão. Vamos lá? Vamos. Gente, olhem que graça isso aqui. Que mãe não gostaria de receber essas peças aqui. São lindas. São lindas, não é? E eu acho que elas vêm cheias de uma simbologia, não é? Exatamente, de amor, né? Aqui atrás, ó, a Lovit tem tipo uma floricultura de flores permanentes. Ela não está completa porque tem muito mais lá atrás. Exato. Mas tem muita cestaria, muito cachepô, muita coisa que dá pra levar o arranjo prontinho. Prontinho prontinho. Não é? A gente jura que é natural, né? Jura que é natural. Vamos pra cá, ó. Perfeito. Daquelas mães que amam uma louça, uma peça diferente. Eu tô apaixonada por esse espelho aqui, de janelinha. Que peça charmosa, né? Maravilhosa. E olhem aqui o que são as louças, gente. Todo mundo encantado pra essa louça. Pras mães devotas de Nossa Senhora das Graças. Fica aqui a dica, porque eu sou de bota da Nossa Senhora das Graças. Olhem que linda, da Patrícia Maranhão. Da Patrícia Maranhão. E temos outros também, pra quem gosta de Santo Antônio. Tem outras peças dela que são incríveis, não é? São Francisco, temos outros sentinhos também. Vamos lá ver umas coisas? Aqui, ó, gente, tem uma parede inteira de aromatizantes, de velas voluspa, não é? Daqueles produtos que deixam a nossa vida mais perfumada, né? Exatamente. Esse é o produto que a gente mais vende, produtos que não tem erro. Todo mundo gosta de ganhar de preço. Não, e essas valetas aqui? Me diz o que é isso. Maravilhosa, né? Sabe pra quê? Pra mãe guardar aquelas lembranças dos filhos. Que é aquele bilhete de que faz no colégio, foto, dentinho. Tudo que a mãe guarda, né? Tudo que a mãe guarda. Gente, eu quero que vocês olhem esse puff aqui. Ele é feito daquele tecido que fazem os casacos TED. Olhem como ele é fofo e olhem o que é o acabamento dele. Isso aqui também é um bom presente. É um ótimo presente. Pra mãe poder descansar na hora que tá vendo televisão, né? Tem outras cores também. Ó, se vocês acharem por aqui, ó, tudo que tem aqui pode ser um presente. Pra aquela mãe moderna, pra mãe que gosta de cozinhar, pra mãe romântica. Tem pra todos os gostos. Aquela mãe mais estilosa, aquela mãe fashionista. Tem pra todos os gostos. E é claro que se a gente vem aqui na Loft, não precisa ir a lugar nenhum. Porque se não encontrar aqui, não encontra, né, Pri? É verdade. A Loft fica na Marilã, quase esquina, com a 24 de outubro. E nós queremos você aqui.